Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Minas Gerais e sobrevoa neste momento as áreas atingidas pela lama formada a partir do rompimento de duas barragens na cidade de Mariana, Minas Gerais. Por telefone, a repórter Thaisa Dias tem mais informações. A cidade de Mariana, em Minas Gerais, é o local onde as duas barragens da mineradora Samarco se romperam e iniciaram o vazamento dessa onda de rejeitos de mineração. Depois do sobrevoa, a presidenta Dilma Rousseff vai para Governador Valadares, outra cidade mineira bastante atingida pela lama. Lá está prevista uma reunião de trabalho com autoridades do município e do estado para tratar das ações para reparar os efeitos desse vazamento e uma entrevista à imprensa. Por volta de uma e meia da tarde, ela deve chegar aqui em Colatina, no Espírito Santo, onde também tem reunião de trabalho. A previsão da prefeitura é que a lama chegue aqui a Colatina neste fim de semana. O Rio Doce, por onde os rejeitos estão se espalhando, é o responsável pelo abastecimento de água da cidade. Ainda hoje, o Ibama deve anunciar multas de mais de 100 milhões de reais à mineradora Samarco. E o Ministério de Minas e Energia anunciou hoje pela manhã que vai liberar 9 milhões de reais para a fiscalização de barragens em Minas Gerais. Ao vivo de Colatina, no Espírito Santo, Thaisa Dias. E ontem foi publicada uma portaria que reconhece a situação de emergência do município de Mariana, em Minas Gerais. Isso permite que a cidade receba ajuda federal para assistência às vítimas. Entre as ações feitas com recursos do governo federal está a utilização das máquinas e equipamentos para ações de socorro. Nós estamos trabalhando em conjunto, governo federal, governo do estado e os municípios diretamente atingidos, para que nós possamos reduzir os impactos e mitigar o bem-estar das populações que foi comprometido com as causas desse acidente. Segundo nota do Ibama, a estimativa é que pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração sejam despejados em diversas comunidades da região e também no Rio Doce, por onde a lama avança. Essa quantidade é o suficiente para encher 20 mil piscinas olímpicas. A ministra do Meio Ambiente afirmou que esse acidente tem grandes impactos ambientais. Um desastre de dimensão catastrófica. É uma catástrofe ambiental. Para você ter ideia, se a gente comparar o volume de lama que aconteceu nesse acidente, é pelo menos em torno de 5 a 6 vezes o volume do maior acidente internacional que já aconteceu em termos dos últimos 10 anos. A ministra falou também sobre a possibilidade de punições às mineradoras. Eu tenho que verificar as condições. Obviamente o Ibama está monitorando tudo. O Ibama tem relatório. Vai fazer relatório de dano, etc. Se couber aplicação de multa por parte da área federal, nós aplicaremos. Nós seremos rígidos. Não tem essa história de achar que a pessoa não pune, etc. Vai ter punição. Tem que, pela realização brasileira, restaurar ambientalmente. Terá que fazê-lo. Agora nós teremos que, obviamente, entender todo o processo. E eu não tive acesso ainda às informações do licenciamento ambiental. Ainda segundo a nota do Ibama, esse rejeito não é tóxico. Mesmo assim, o meio ambiente vai sofrer impactos. A qualidade da água nos locais atingidos vai ser alterada. Ela deve ficar mais escura e apresentar elementos sólidos na superfície. Também é esperado que haja mortes de animais terrestres e aquáticos nos locais atingidos por asfixia. O subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada de Minas Gerais explica que está sendo feito um monitoramento para avaliar a qualidade da água. As análises estão sendo feitas, mas as informações preliminares é que o composto é de minério e areia, portanto, são materiais inertes e, a princípio, não contém nenhum químico contaminante. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto